Aí, começou Leão primeiro, a gente assiste o Leão aqui, o que vocês quiserem, fechou? Vamos dar continuidade às 17 perguntas, subscrevam-me. Ah, eu vou falar um bagulho idiota aqui, espero que vocês não me julguem, tá? Mas é muito louco pra mim pensar que, tipo, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, tipo, os caras falam português. Ainda que seja idiota falar isso, mas sempre que eu lembro, tipo assim, abre um vídeo dos caras falando português, eu fico, caralho, é estranho pra mim, não sei. Mas eu tô sendo idiota, ok? Mas é doideira. Comenta o like. Let's go. Paulo! Qual é a tua finta favorita? A minha finta favorita é stay power, pela que vocês veem. Eu como gosto de explorar a minha velocidade, é uma maneira de acelerar o jogo. E de uma forma também é inesperada, porque o adversário não sabe aquilo que eu posso fazer, mesmo que se passar uma perna, se ela possa passar outra e vir pra dentro. E a maior parte das vezes ganho velocidade e consigo atropeçar o adversário. Quais são as dificuldades de um jogador profissional? Também é pra ti, joga as bolas ali. Não, depende, porque... Quem é esse, Manuá? Não sei, não sei, não. Filho dele? Que isso, cara? Irmão? Irmão? Por exemplo, tu treinas de manhã. Eu treino à noite. Não sei. Fiquei surdo. Que isso, filho? Há vários, por exemplo. Caralho, que duzei mais vezes. Quem joga mais bola? Tu ou Alan? Porra, viado. É diferente. Alan joga futsal. Eu também jogo futsal, mas tipo assim, a modalidade que ele joga, assim, com mais, sei lá, preferida dele é o futsal. Eu jogo futebol de campo. Entendeu? Então, tipo assim, é muito diferente. Vou diminuir um pouco mais. Não, 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 não. Mas trabalho, dificuldade não é muitas, acho. Dificuldades. Não, o que eu quis dizer é sair da zona do conforto, quando mudas de país, às vezes a família não está contigo, saias do treino, saias do jogo, depois de um bom jogo, fazes um bom jogo, marcas gol e a tua família não está lá perto. Isso também me aconteceu quando fui para o Lido, por acaso, mas pessoalmente foi bom para mim, para puxar como jogador também e às vezes lidar com a opção, lidar com a opção também, porque... Vai torcer para caralho para o Brasil nessa Copa? Deque, todos os eventos assim eu torço muito para o Brasil, tá ligado? Tipo, Olimpíadas, Copa do Mundo e tal, Copa América eu fiquei putaço, sempre torço. Caralho, é muito interessante. Futebol não é só dentro das quatro linhas, há muita coisa que se passa fora de futebol e às vezes é difícil de se lidar. A tua opinião sobre a saída do Ronaldo? Sim, era um jogador importante para nós, não estava à espera que eu saísse. Fazem muita diferença no meio campo. Eu via nele um sucessor de um Catuzzi, porque ele é milanista desde pequeno. Eu via nele. Então, era alguém que eu via há muitos anos no Milano. Tenho uma população com ele também. Ele agora gosta. Boa sorte no euro e torço para o sucesso dele. Qual país africano você adoraria visitar? Que país? Angola. Angola, terra do meu pai. Terra da minha mãe também. Isso, agora o pai manda um tchau para os fãs. Ai, a coroa está forte, tá mano? Está de bobeira ou não, porra? Quem é? Não é só Angola. Santo meia, terra da mãe. Bye. Yeah. Angola também é Angola, porque a terra dos meus pais é um sítio que gostaria de ir. Já ouvi falar muitas coisas boas, mas nunca tive tempo para poder ir para visitar. O que está faltando na sua vida, agora? Legal, acho que não falta nada. Minha família está bem. Humilde. Estou no bom clube. Estou em Espanha, melhor campeão. Estou feliz. Mano, eu não conheço muito o Rafael Leão. Não sou de acompanhar para caralho assim. Mas, pô, ele parece ser um moleque família, centrado e gente boa. Parece, não sei. As coisas mais simples, é que são mais importantes, é que fazem feliz o homem. Então, felicidade, família, saúde e o resto é o resto. O que fez você começar a fazer? Você vai começar. Sim. Ahn... Foi o meu fotógrafo estar aqui atrás. Também... Disse que era uma maneira de chegar mais perto dos fãs também. Para mostrar um bocado de mim, eu não sou uma pessoa que fala muito sobre mim e sobre a minha família. Então, é uma oportunidade de mostrar aos fãs o meu dia-a-dia coisas que querem saber mais. E, como digo sempre, espero que gostem porque irei fazer mais vidas para vocês. O que costumas fazer depois de uma vitória? Várias coisas. Se tiver com a minha família, vou a jantar, fora. Se tiver com os meus amigos, provavelmente, vão ir a algum lado. Porque, acho que com as vitórias, as vitórias, acho que é um motivo para celebrar. Porque a vida, a vida é feita de memórias também. Essa é a tua pergunta para mim. Não, não, sim, mamãe, já está bom. Ok. Fala o teu tamanho. É só ir pesquisar? Essa é a tua pergunta explica-leste. Como é que você está, Rafa? Sim. Ele é bem. 1,89m. Caralho! Ok, mas este é muito importante. Você gosta de chocolate? Sim, eu gosto de... Kinder Bueno, Twix. Quais Twix? Quais Twix? Quais Twix? Milka, tem uma caixa de Milka, acho que trouxeram, trouxeram aquela caixa de Milka. Está onde? Milka, chocolate. Yeah. Chocolates. Chocolates. Chocolates, mais ou menos, mas gostei de chocolate, sempre gostei muito, quando era pequeno. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Mas eu acho que o que era muito importante que era muito importante para que a gente tenha Alguma coisa, tá ligado? Ele falou fome e guerra, entendeu? É, vocês pintaram agora, mano. Sim! Coisas que você gosta de fazer. Coisas que você gosta de fazer. Coisas que você gosta de fazer. Vai acordar cedo. Vai acordar cedo. Ah, velho. Correndo a passadera. Falar muito. É. Isso tá partido. E aí, Leo, você vai pegar a camisa 10 domingo. Acemelo. É um número importante. Acho que é um número de responsabilidade. Depois de três anos no clube, acho que já me sinto capaz de usar um número importante que vários jogadores emblemáticos do clube já usaram. E acho que o clube também me ensinou nesse momento. Me ajudou a crescer. E acho que tá... Isso só fala devagar, né, mano? Então você acha que melhora um clube. Que me deu a oportunidade de usá-la também. Ah, é usá-la. E... E é isso. É a responsabilidade, uma vez. É a responsabilidade de ajudar a minha equipe nos bons e mais momentos. Troca o vídeo. Mano, vai acabar o vídeo daqui a quatro minutos. Quatro minutos e alguns segundos. E depois tem que fazer umas próximas temperadas. Cinco minutos. Do you want children? Children? Filhos. Se ele quer até alguma criança, um filho, um nenê. Um nenê ex Vasco. Do you want children? Eu acho que quero ter uma família grande. A minha família grande? Eu também quero ter. Três filhos? Quanto? Três. Bom número. Dois rapazes? Uma menina. Exato a pungo lá. Dois meninas, um rapaz. Oh, meninas. Assim tá complicado. Dois meninas. Cabeça. Dois meninas. Dois meninas. Ah, eu tô ponto de vista. Ok. Então nós queremos arravar, mas já temos um jeito. Ok. Acertamos nele. Jogador angolano favorito e porquê? Ali para a pele. Exato, o que tu vai? Ah, porque... Sim, o que eu estou mandando aqui, Papi? Não, um jogador também. Banãozinho do Benfica, viu? Com as caras tris, mas eu preciso muito. Muito chachelo ali, mano. Ah, finta, um contra um, dribbler, mata bem. Um jogador que eu quero fazer mais gosto também. Até. Mas, ah... Também uma pessoa fara do campo muito boa. Mais boa também quando eu tive lá nesse papo. O Ori e Papel faz parte da nossa família. Sim. É família? Sim. O Ori e Papel faz parte da nossa família. Rala! Que isso? Faz parte da família dele? O Ori e Papel! O Ori e Papel! Você acredita em Jeová? O Jeová é o quê? O Jeová é o quê? Ah... Desde pequeno também o meu pai sendo da igreja. Eu acredito em Deus. E... Você acredita em Jeová? Do nada. Do nada. Do nada. E Deus sempre fez parte. Por que que ele é maior flamenguista? Ele falou isso? Eu não vi não. Falou? E acho que muitas das coisas que aconteceram também quando foi graças a isso. De crer. E certamente Deus irá continuar na minha vida porque é uma das minhas forças para continuar a batalhar. O que pensas da Liga Saudita? Arábia Leão? Saudita! Deixa eu ver quais são as perguntas. O que pensa da Liga Saudita? Pô, com todo respeito eu não quero muito saber o que o Rafael Leão pensa da Liga Saudita. Acho que quase não é uma liga muito interessante. Qual é o nome do fotógrafo? Qual é o nome do fio? Nome do fotógrafo pessoal dele? Pô, vai dar muita de sacanagem, né? Tem uma pergunta para fazer para o Rafael Leão. Pergunta o nome do fotógrafo pessoal dele. Aí, porra. É de fuder, né? Quem votou no Rafael Leão tem que se fuder, hein? Tô brincando, tô brincando. Os vídeos dele são picos, mas esse aqui eu achei que deixou a desejar um pouco. Um não. Tô falando merda. Se tiver falando merda, desculpa. Tchau, tchau.